E aí, galera da Nasc... Mais não! 1, 2, 3, e já! E aí, galera da Nascidente! Começando mais uma folga pra vocês, então... E hoje tem churrasca no barraco! Hoje vai ter churrasquinho, eu já preparei todas as coisas, mas não mostrei pra vocês preparando, porque... Hoje eu estou muito fete. Fete? Gorda! Hoje eu não tô fete, tô fete. Fete. Fete, então, falei que certo! É porque eu não sabia do que você estava falando. Então, já fui a semana inteira fit, e hoje eu vou ser fete. Então, hoje vai ser a family. Fete. Fete, family. Então, aí eu não mostrei preparando pra vocês, porque eu só fiz coisa gorda. Eu faço a maioria das coisas que eu faço receita fitness pra vocês, mas minha receita gorda também, meu Deus! Mas eu vou mostrar tudo que eu preparei pra vocês, então... Meu pai já tá chegando aí, e vai vir uma amiga nossa lá da academia japonesa, né? Sato Mi-san. É, ela vai vir aqui hoje almoçar aqui com a gente, nós convidamos ela, né? Meu pai é amigo dela também. E aí... Então, seguem aí, até o final do nosso dia, da nossa folga. Meu pai chegou aqui, então, ó. E o Lão vai sair pra resolver umas coisas. Adivinhem do que, né? Tô visto ainda. Ainda não tá pronto esse misto. E... Trouxe muita cerveja, aquele lengosta. E vamos, então, preparar as coisas aqui. Vou mostrar tudo pra vocês de hoje. Ah, e ó onde eu tô deixando meu pé de uva aqui. Olha isso. Ficou bom, né? Eu falei pra vocês que eu gosto de mudar as coisas de lugar, ó. Já mudei tudo. Gostaram da minha nova decoração? Meu pai tá temperando aqui, pra gente procurar assar. Delícia a costela. Tchau! Tchau! Ó! Pão de alho. Eu que fiz, eu fiz pão de alho. Aí, aqui, tem uma maionese, as sobremesas. Aí, eu vou mostrando pra vocês conforme for colocando na mesa, então. Nossa amiga chegou aqui, então. Satomi-san. Toma-dati no... Jimu, né? Ixi, ali. Tão fazendo aqui a carne. Deixa eu mostrar o ovo aqui. Olha que lindo que ela me deu de presente, gente. Olha isso. Dois ovinhos. Um é de ouro e o outro é prata. E é de comer. Na hora que eu for comer, eu vou mostrar pra vocês. Então, olha que lindo. E é pesado. Não dá nem vontade de comer, né? Olha isso. Tirou algumas coisas aqui, ó. Fiz uma salada, maionese, arroz. Pão de alho. Isso aqui é pão de alho. Rah, acho que você gosta. Tem uma ela, né? Uh... Pão. Yirikko. Ó, like. É pouco, approaches. E pouco. Sim. lance. Ah, моментa. Cais né. Ó, age aí, né? O Léo chegou aqui da prefeitura Pouco rolo pra variar Pra tirar esse visto aí é enrolado Olha o pão de alho Tá bonita A carne As coisas e a gente já vai almoçar Deixa eu experimentar pra ver se tá bom Tchau Hatsui Necojita Hatsui é davena Necojita Não usa a palavra É o que? Necojita E aqui tá a costela sana Tamo cortando aqui a costela agora Tirar uma parte aqui só pra experimentar Tá meio mal passado Mas tá bem macio Pôndo pra uma salagoste no mal passado Um pouco É o que? 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 Ó a sobremesa Ó a sobremesa gente Essa torta de chocolate Que é tipo um sorvete Olha que delícia Esse melão Todos os sobremesas Esse aqui ela trouxe Olha que delícia Vou abrir pra vocês verem É um pudim Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Tá difícil segurar aqui e abrir Olha que lindo É um pudim Olha que lindo É um pudim Olha que lindo Ó que lindo Vou comer aqui pra vocês verem Vou comer aqui Muito bom 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 Dois mil anos depois Já anoiteceu E vocês nem viram Tô aqui com essa cara de morta Porque eu realmente estou morta Olha o Leonardo então Uma folga passa muito rápido E é complicado fazer essas coisas Porque você nem vê o dia passar E quando vê já escureceu Já passou o dia E eu já fiz um monte de coisa Já limpei tudo aqui A gente eu e o Léo né Já limpou tudo o apartamento Já organizou tudo Lavou a louça Então a gente ficou o dia inteiro Fazendo as coisas A gente tá cansado pra caramba E eu lavei meu cabelo agora E eu vou fazer uma receita De pão de batata fitness Pra tentar equilibrar né Os dias de hoje As gorduras que a gente comeu E eu vou passar a receita pra vocês Então agora Tá bom? Então vamos lá Vai um ovo Três fatias de batata doce Uma colher de aveia Tempero a gosto E uma colher de leite Meia colherzinha de fermento Agora é só levar no microondas Por cinco minutos E depois na frigideira antiaderente Pra ele ficar douradinho Então vou mostrar aqui pra vocês Ó galera Saiu do microondas então Ele sai assim ó O Léo também saiu do banho Melhorou amor? Cansado? Desculpa cara Que eu tô com bastante sono O dia inteiro correndo atrás das coisas né Nossa a gente é enrolado Pra ir atrás de vista Essas coisas Mas é isso aí Tá dando certo né Você falou né Que tava dando Então tá dando tudo certo Graças a Deus Já já tá saindo aí Tô com o bicho na mão Mas é bem complicado Essas coisas aí É Então assim que sai do microondas E aí eu coloco na frigideira antiaderente Pra ela dar uma douradinha E vou montar aqui um sanduíche Fitness pro Léo Bem gostoso Tá achando bem? 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 Então, galera, assim que fica o sanduíche, ó, olha só. Um Big Mac saudável, fica assim, esse pãozinho fica bem gostoso, então, fiz aqui, come aí, amor, pra ver o que você achou. Ficou bonito, né? Não sei se vocês vão, acho que não, a gente vai comer. Ficou gostoso? Muito bom. O pão tem o gosto do quê? Gosto de pão? Tem gosto de batata doce? Não, não tô sentindo. Um gosto diferente, assim, tipo de um pão, mas não dá pra saber do quê. De aveia? Um pouquinho de gosto de aveia. Gostoso? Muito bom. Tem consistência de pão? Tem, parece... O que é aquele tapete ali, gente? Pelo amor de Deus, a gente tava limpando, esqueceu tudo desarrumado ali, mas tá bom. Achei gostoso, né? Bom, né? Sim. Mais uma saladinha aqui e um suquinho de maçã pra finalizar a noite, né? É. Comendo aqui. Então é isso, galera. Essa receita também eu postei no meu Instagram, essa receita aqui, ó. Eu sempre tô postando lá, né? Bastante de receitas fitness. Então acompanha a gente lá no nosso Instagram. Ela também sempre tá postando aquele encomendo pra ficar monstrão, cortão. Nossa, tá aqui, tá aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa folga. E até o próximo vídeo, então. Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. E um beijo. Tchau, tchau, galera. Não esqueça de deixar o seu like. O que a gente vai assistir agora? Atirador. A gente tá assistindo atirador, gente. O Leonardo tá ali procurando. Netflix. É. Então, agora é tchau de verdade. Tchau, galera.